Boa tarde, gente! Tudo bem? SBT e você está no ar. Muito obrigada pela sua companhia. Metade da semana, mas os dias estão voando, voando, voando. E olha, a gente tem que aproveitar a cada momento, né? E eu estava pensando uma coisa hoje cedo. Hoje eu fiquei um pouquinho mais na cama. Resolvi dormir um pouquinho mais. Estava um friozinho, uma garoinha aqui, né? Em São José do Rio Preto. Então eu acho, e veio isso na minha cabeça, que a gente tem que se permitir, não é? A gente tem que respeitar de vez em quando o que o corpo da gente pede, o que a mente da gente pede. Às vezes você está com uma vontade de ficar um pouquinho mais na cama, não fica se culpando por causa disso. Você pode ficar um pouquinho mais na cama hoje. Amanhã você levanta mais cedo e no outro dia você malha, e no outro dia você não malha. Então quer dizer, a gente também tem que ter o nosso foco, a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer, a gente tem que ser determinado, mas ao mesmo tempo a gente tem que se respeitar. Porque aquele momento de descanso, às vezes é só para a gente pegar um fôlego para no dia seguinte começar com mais força ainda, não é? Então bom friozinho para você, boa quarta-feira. E eu quero saber o seguinte, falei em malhar aqui, você está malhando já, você está cuidando do corpo, o corpíteo vai ficar em dia para o verão ou não, hein? Você está aí deixando para o lado, falando, puxa vida, ainda não fui atrás disso. Ou você já faz exercício o ano todo? Eu quero saber, você pode mandar o seu WhatsApp para a gente, que eu leio a sua mensagem aqui ao vivo. E a gente vai conhecer hoje histórias de pessoas que deram a volta por cima e também de pessoas que, olha, correm, correm, correm a gosto em diante para ficar em forma no final do ano. Enfim, esse é o assunto de hoje do nosso SBT e Você. E aí E aí E aí E aí Ah, meu Deus do céu, que bom que não puseram nenhuma imagem minha ali, viu? Porque ia fácil, ia fácil. Pela primeira vez eu coloquei um tênis aqui no meu pé e eu vim hoje, tentei ser fitness, gente. Tentei. Quer dizer, eu tô tentando, mas... Ah, isso, dá um close agora no meu pé. Bonito isso, bonito, bonito, né? Aí fazer o quê, né? Ela tenta ser, mas ela não é. Mas quem sabe a partir de hoje eu não consigo, né? Esse é o assunto de hoje, eu já estou aqui com os meus convidados, a Jéssica Marangoni, ela é professora de Educação Física, o Vitor Prado, que é empresário, e a Mariana Maria, empresária também. E olha, atividade é o que não falta por aqui, eu estou com vergonha. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem? Obrigada por terem vindo, viu? Obrigada. Obrigada, viu, Jéssica? Obrigada. A Jéssica vai fazer eu pagar um mico aqui hoje, vocês não têm ideia, no terceiro bloco eu vou tentar fazer um exercício aqui, olha, que você pode fazer em casa. Verdade. É só você aprender direitinho, é só você tomar os devidos cuidados, que você vai fazer o exercício em casa e pode se animar, né? Porque eu acho que o negócio é esse, é começar, não é, Jéssica? Isso, o importante é começar, o importante é você achar a sua atividade física. Porque muitas pessoas falam, não gosta de academia, então eu não vou fazer. Mas talvez ela goste de dança, talvez ela goste de nadar, talvez ela goste de pedalar. Tem várias opções, a pessoa só precisa encontrar o que ela realmente gosta para trazer isso para a vida dela e ser uma coisa constante, certo? Porque é muito além do que a gente ficar em forma, não é verdade? Eu acho que é saúde, é bem-estar, é você ter a vontade de fazer aquilo, concorda? Exato, porque, querendo ou não, não é só estética, tem a parte da saúde, tem a parte da socialização, você acaba tendo uma rede de amigos, você acaba cuidando mais da sua alimentação também, são vários fatores, entendeu? A pessoa, ela entra num objetivo simples, ah, eu quero emagrecer, só que ela consegue aquele objetivo, ela vai para outro, ah, agora eu quero correr 5km em tal corrida, entendeu? Então vai estimulando, uma meta atrás da outra, para nunca sair do foco. Muito bem, a gente vai falar hoje também a respeito dos magrelinhos, viu? Porque eu já levei bronca aqui, que eu já falei dos gordinhos que querem emagrecer, mas eu nunca falei dos magrelinhos que querem ficar fortinhos e com um pouco mais de massa muscular, né? Tem muita gente que sofre também, que quer encorpar um pouco e não consegue, né? E tem que achar a atividade física correta para isso também. Também, se alimentar corretamente também, tudo isso influencia para você ter um corpo bonito, ter mais condição de fazer uma atividade física. Muito bem, e falando em corpo bonito, vocês vão conhecer esse casal maravilhoso aqui, que estão do meu lado, eles estão aqui, olha, para dar um exemplo, um tapa na cara de quem não faz nada que nem eu, por exemplo. Mudaram de vida completamente, estão aí saudáveis, lindos, corpo em forma e com certeza com esse sorrisão aí é porque a mente também está legal, não é? Sem dúvida, eu acho que quando a gente promove uma transformação corporal, é inevitável que a sua vida inteira se transforme e a mente é um fator decisivo. Uma pessoa que consegue atingir o objetivo, seja na corrida, seja na academia, seja escolhendo, eu quero ter esse tipo de corpo e alcança, ela se empodera para também trabalhar todos os outros setores da vida. Porque eu acho que o mais complicado quando a gente começa é ter essa motivação para dar o primeiro passo, mas isso que ela diz, quando a gente encontra um esporte que a gente gosta, fica gostoso, você quer mais daquilo, não é? Aquilo vicia, a gente costuma falar, né, que quando a gente começa a malhar, aquilo vicia e depois você não consegue mais ficar sem. E como que vocês fazem que esporte, especificamente, ou vários? A gente faz atualmente musculação na academia e a gente treina para o triatlon, que é uma junção de três esportes, natação, corrida e bicicleta. Mas ela já foi super campeã de fisiculturismo, que é a sua musculação. É verdade, depois a gente tem fotos, tem fotos dessa mulher, meu Deus do céu. E a motivação começou onde, Victor? Depois a gente vai entrar a fundo na história de vocês, mostrar foto do antes e depois, que você não vai acreditar na mudança de vida que os dois tiveram e mudança para melhor, sempre, claro. Como que começou assim? Ah, vou começar, geralmente começamos na musculação, na academia, né, como a Jéssica falou. Vou entrar, vou malhar, vou fazer musculação, vou fazer um aeróbico, vou fazer a zumba, que agora está em moda, aquela coisa toda. Mas e daí? Tipo eu, detesto. E aí? O que a gente faz? Acho que o primeiro passo é você entender exatamente o porquê você quer entrar numa atividade física. Normalmente, acho que a primeira visão que as pessoas têm é eu quero ter um resultado estético. Esse é um porquê que ele é bacana, ele traz benefícios para a sua vida, mas existe algo por trás desse porquê. Então eu quero ter resultados estéticos porque eu quero ter uma maior confiança na vida, eu quero aumentar a minha estima, eu quero conseguir me impor com relação ao meu chefe no trabalho, eu quero melhorar na minha vida como um todo. Se você for buscar os porquês que a gente busca uma atividade física, você consegue sair do raso, que é a questão simplesmente estética. E quando você desce e acha os reais motivos que te fazem querer aquilo, fica muito mais fácil levantar cedo para ir treinar, porque você não está indo treinar para perder um quilo, você está indo treinar para conseguir transformar algo que é importante na sua vida. Perfeito. E tem gente que tem esse estímulo e esse objetivo grande dentro da sua vida e tem pessoas que têm objetivos mais simples, como por exemplo, ficar em forma para o verão. Quero pegar uma praia, como eu falei, quero pôr um biquíni, alguma coisa. Então agora a gente vai conhecer o André. Ele vai viajar no começo do ano que vem, mas ele começou a se preparar agora, no inverno. E ele já conseguiu perder 16 quilos e pretende mais ainda até a viagem dele para a praia. Veja só. Você deu uma acompanhada aí um pouquinho do treino que o André faz. André, explica para a gente mais ou menos como é a sua rotina aqui de treinos. Então, a ideia é fazer uma intensificação de treino agora para chegar no verão, no período de férias. A gente está com um percentual de gordura muito mais baixo e uma capacidade estética, uma performance física melhor. Então, já treinou um ano e meio. A ideia era mudar estilo de vida, mudar hábito e mudar o corpo. E agora, um treino específico e intensificado, como se fosse um projeto verão mesmo, né? Para chegar em dezembro, janeiro, estar com um corpo melhor, uma saúde melhor para aproveitar as férias em família. E o legal que aqui eu percebi que você faz desde a musculação até os exercícios aeróbicos também. Tudo isso para você conseguir ajudar aí no seu físico. Sim, há uma metodologia do estúdio de priorizar o objetivo principal, né? E, como efeito coadjuvante, fazer todos os outros métodos de treinamento. Então, eu faço um treino bastante intenso de musculação para hipertrofia e culmino o treino com a parte cardiorrespiratória, a parte aeróbica. O que mudou na sua vida depois que você decidiu começar com essa rotina? Não, mudou drasticamente toda a minha rotina. Mudou a qualidade de sono, mudou a capacidade de raciocínio, a produtividade no trabalho, mudou o convívio em família. Então, é uma mudança de hábito e é uma mudança de estilo de vida mesmo. A gente conseguiu ganhar muito com todo esse treinamento, com todo esse objetivo nosso de mudança de vida. E, como você disse, para o verão já tem um treino específico, mas você já treina há um ano e meio e perdeu 16 quilos, é isso? É, 16 quilos de gordura. Eu sou fã do André, porque eu cheguei, eu peguei ele, ele treinando ali, ele estava treinando aquele remo, tem até imagem do batimento, como estava cardíaco. Ele começou a conversar comigo naturalmente, se fosse eu, estava morrendo no chão. E isso, com certeza, é resultado de todo esse treinamento, né André? Sim, foi um patamar de treinamento. Nas primeiras semanas de treinamento, o treinamento tinha uma intensidade, tinha um objetivo. Isso é escalonado conforme o rendimento vai melhorando. Hoje, a performance de treinamento é outra, mas eu também, nas primeiras semanas, eu praticamente que saía de maca daqui. Entendo. E agora me conte, então vai chegar no verão um novo André na Praia? Se Deus quiser, bem sequinho. É isso mesmo, né gente? Força de vontade em primeiro lugar. Agora me conta, Jéssica, é legal esse negócio de projeto verão? Realmente funciona? A pessoa abusa, 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 não é o caso que a gente viu agora, mas muitas pessoas fazem isso, abusam, depois chega agosto, julho, começa a ficar feito louco, porque tem que chegar em dezembro com o corpo legal. Então, funciona? Funciona momentâneo, naquele momento. Só que se ele voltar a alimentação como ele era, parar a atividade, aí vai ficar naquela situação do efeito sanfona. A pessoa vai engordar, vai emagrecer. Eu tenho um objetivo, daqui a dois meses eu vou emagrecer, mas depois eu volto de novo. Vai acontecer? Vai vir estria, vai vir celulite. Então, ao invés de ser uma coisa boa, a atividade física é uma coisa boa. Mas ela pode virar o jogo, se você não souber fazer corretamente. Entendi. E você acha que uma pessoa que tem esse projeto em mente, que deve começar, que quer começar, por onde ela vai? Então... Ah, vou começar e quem sabe chego em dezembro um pouco melhor e continuo no ano que vem. Isso. A pessoa tem que entender que no primeiro mês, ela vai adaptar o corpo. Então, resultado imediato é um pouco difícil. Por isso que desestimula as pessoas também. O correto é você ter uma continuidade. Isso pode ser uma coisa para você começar o foco. Vou começar no verão, vou treinar para ficar boa no verão. Mas depois você dá uma continuidade. Certo? Então, isso você vai trabalhar alimentação, treino. Só que o que eu indico, você ter um acompanhamento com o profissional de educação física. Ele vai saber exatamente o seu limite. Você fazer por conta, você pode se lesionar ou você pode ter algum problema nesse caminho, nesse trajeto. Sempre o profissional é o mais indicado. Muito bem. A gente vai falar a respeito disso, né? Porque a gente... Nós somos pessoas individuais e cada um gosta de alguma coisa e cada um se adapta melhor com o tipo de exercício. A gente vai para o intervalo, é rapidinho. E você, de onde estiver, pode acompanhar a gente que nós estamos ao vivo através do sbtinterior.com. Ok? A gente já volta. Estamos de volta com o SBT e você. E hoje falando sobre o projeto verão, sobre fazer exercícios para ficar com corpítio em dia no final do ano. Mas antes da gente continuar nosso bate-papo, eu quero conversar com o doutor Ricardo, que vai tirar agora todas as dúvidas a respeito de saúde bucal. É a oral? Sim, responde agora no SBT e você. Meu nome é Verônica. Eu quero saber o endereço da OralSim e a estrutura que eles oferecem. Verônica, aqui na OralSim, nós temos uma estrutura moderna com aparelhos de alta tecnologia para que você, paciente, possa realizar o seu tratamento de forma segura. E além disso, nós temos todo o controle de esterilização dos nossos materiais, de acordo com as normas da vigilância. Não é isso, meninas? Isso mesmo, doutor. É um prazer recebê-los aqui na nossa casa, na OralSim, uma clínica especializada no tratamento com implantes dentários, onde nós possuímos uma estrutura moderna e profissionais especializados. Para você que, infelizmente, perdeu um ou mais dentes e sonha em realizar o seu tratamento com implantes dentários de forma segura, tranquila, para sorrir feliz da vida. Meu nome é Maria José e eu gostaria de saber quem tem diabetes pode fazer implantes? Olá, Maria José! Muito bem, não só você, mas muitas pessoas têm essa dúvida. Pois então, vocês podem ficar tranquilas porque quem tem diabetes não há nenhuma contraindicação para realizar o tratamento com implantes dentários. É lógico que você deve fazer a sua avaliação e o profissional deve orientá-la a fazer um exame de glicemia. Sendo, se a glicemia estiver tudo ok, você poderá realizar o seu tratamento de forma tranquila e segura. Meu nome é Esther e eu quero saber quem tem hipertensão pode fazer implante? Esther, grande parte da população brasileira apresenta a hipertensão arterial e tem medo se podem realizar o tratamento com implantes dentários. Como eu citei o diabetes, quem possui hipertensão arterial não tem nenhuma contraindicação para realizar esse tratamento. Apenas você precisa estar com o controle da sua pressão adequada para que você não tenha nenhuma intercorrência durante o procedimento. Então você que deseja realizar a sua avaliação, você pode entrar em contato através do telefone 3363-3767 ou vir diretamente aqui na nossa clínica que fica localizada na rua Ondina, número 259, na Redentora, em São José do Rio Preto. Nós estamos à sua disposição com todo carinho, porque o nosso carinho é construir sorrisos. Obrigada, doutor Ricardo. Muito obrigada, viu, por tirar todas as nossas dúvidas sempre, né? Muita gente acompanha e gosta mesmo e com certeza sana as dúvidas. Bom, vamos continuar falando aqui de atividade física, que agora eu quero conversar com ela, que a gente estava batendo um papo aqui nos intervalos. E realmente, Mariana, me fala um pouquinho da tua história, da história do Vitor, a mudança de vida que vocês tiveram e por quê, como é que foi tudo isso? Foi mais ou menos assim, Miriam. Em 2012 eu não estava num momento muito bom da minha vida. Eu estava insatisfeita com várias caixinhas, trabalho, relacionamento não ia bem. E eu estava 30 quilos acima do meu peso ideal. 30? É, aí eu fui madrinha de um casamento, de uma grande amiga, e quando chegaram as fotos desse casamento, eu levei um choque quando eu vi a foto. Olha lá. É esse casamento aí? Isso, a foto da esquerda. E do lado de cá é montagem, né? Fala pra mim que é montagem. Fala, não. Do lado direito foi véspera de um campeonato de fisiculturismo. Sensacional, Mariana. 30 quilos de diferença de uma foto pra outra. É outra pessoa, desculpa. Mas é outra pessoa. Sem dúvida mudou tudo assim. Eu percebi que era hora de mudar e a parte estética seria a forma mais fácil de começar. Só que eu já tinha tentado entrar na academia várias vezes antes, como a Jessica explicou, eu sempre me barrava na questão do imediatismo. Então eu fazia um mês, não via resultado, parava. E dessa vez, conversando muito com o Vitor, que é meu life coaching, é tudo, parceiro, tudo, a gente chegou à conclusão de que eu iria me dar um prazo, uma chance de fazer um bom trabalho por seis meses. Então eu parei de focar naqueles resultados imediatos e comecei a focar num objetivo de médio prazo. Legal. E foi dando certo. Então um dia a calça jeans que você ama e não serve a tempos, fecha. No outro dia a sua amiga fala que seu rosto tá fino. Foi dando certo, eu fui ficando muito feliz, eu quis maximizar os resultados. Procurei um profissional da área, que era na época preparador de fisiculturismo, me apaixonei por esse universo. Olha lá, mais fotos suas. Isso já é no triatlon, que é o nosso esporte atual. Uau, hein? É. É casal capa de revista. Obrigada. Muito bom, muito bom. E aí? Aí eu fui pro fisiculturismo, tive uma carreira muito boa, participei de competições em vários lugares do mundo, fui bicampeã brasileira. E quando chegou num momento que o fisiculturismo já não tava tão bom pra mim, porque não fazia mais sentido com muitas coisas, a gente deu um passo pra trás, trocou de esporte, a gente montou o nosso blog, onde a gente tenta passar pro maior número de pessoas a mensagem de que a vida saudável empodera, porque é o que a gente acredita. a partir da minha transformação de corpo, eu pude ter forças pra transformar todas as coisas que estavam me incomodando. Entendi. Então a gente realmente acredita nisso. É, assim, tem dois pontos que são muito importantes. Ali, lá atrás, quando ela começou isso, na nossa conversa que ela teve, a gente combinou que ela ia se dar um prazo de seis meses, porque seis meses eles passam de qualquer forma. Então, às vezes a gente se pega muito em um mês, e tem que resolver em um mês, mas os seis meses eles vão passar, vai passar um ano, a gente vai viver dez, vinte, trinta anos. Então, a gente não tem necessidade dessa urgência toda pra esperar um resultado. E o problema é que, de outro lado, a gente tem, enfim, quando a gente espera resultados imediatos muito grandes, a gente entra no que a gente chama de ciclo do fracasso, que é você entrar num projeto querendo resultado em um mês. Você não tem esse resultado em um mês porque ele é impossível de se obter, você não consegue. E quando você não consegue, você pensa que o problema é com você. Porque você viu na capa de revista que é possível, você viu na televisão que é possível, então o problema deve ser com você. E você cria uma crença na sua mente que dali pra frente você nunca vai poder ter o resultado, que, enfim, simplesmente não é pra você. E você não consegue sair disso. Você vai ver, né? As pessoas se viciam, se... não é viciam, eu quero dizer, se contaminam, né? Uma vida toda. E, de repente, querem em um mês ser outra pessoa, né? Quantos anos a gente não passou comendo errado? Quantos anos a gente não passou sedentário? A gente passou se contaminando com tudo isso? E, de repente, é difícil. Não existe isso, não é verdade? Exatamente. E tem um outro ponto que é importante da história da Mariana, é que quando ela estava num momento de vida que estava tudo parecendo muito ruim. Então, o emprego estava ruim, o relacionamento não estava legal, enfim, a imagem que ela fazia dela mesma não estava legal. E eu acho que muita gente se vê nessa situação. E querer resolver tudo de uma vez é também um tiro no pé. Então, o esporte serviu como uma ferramenta incrível de empoderamento, no sentido que, através do esporte, e ela nunca tinha praticado esporte até os 26 anos... É mesmo? Eu era sedentária até os 26 anos de idade. Eu faltava nas aulas de educação física. Tipo eu. Não me orgulho disso, tá? Nem eu, nem eu, não faltem. Mas consertei. Então, através do esporte, aquela coisa que a Jéssica estava contando para a gente um pouco antes, você se compromete com uma pequena meta e você atinge essa meta. Você fala, nossa, eu consigo. Aí você aumenta a meta, você muda a meta. E você vai ensinando a sua mente que quando você tem uma meta e você se compromete com o processo para chegar nela, você alcança aquela meta. Exatamente. E a nossa mente é uma só. A gente não tem uma mente do treino, uma mente do trabalho, uma mente do relacionamento. Então, quando você se acostuma, através do esporte, a preparar a sua mente para atingir metas, você atinge em qualquer outra área da sua vida. E o que eu achei bacana, você falando, né, que vocês conversaram antes, vocês trocaram uma ideia a respeito e agora vocês malham junto. E eu vejo aqui em São José do Rio Preto que tem muita gente que malha em grupo, né? Principalmente de manhã, ali na represa, você vê várias pessoas. Tem pessoas que preferem sozinho, mas tem pessoas que preferem em grupo também. Você acha que isso é um incentivo a mais, Jéssica, ou não? Sim, com certeza. Por quê? Tem gente que, ah, vou acordar, não vou hoje. Mas se eu tenho um amigo que eu combinei, eu não vou desmarcar. Uma que ele vai brigar comigo, então um vai ajudando o outro. Tem gente que só consegue dessa maneira. E não é uma maneira ruim, porque você vai arrumando amigos, você tem uma outra rede social de amigos, você acaba promovendo atividades. Tem amigos que viajam para correr, tem amigos que viajam para ver competições. Então, isso acaba se tornando um hábito e fica muito mais prazeroso. Olha só que gostoso, né? E agora nós vamos conhecer um grupo de amigas que realizam atividades físicas agora, no inverno. Faça chuva ou faça sol. Eles começaram a treinar agora para garantir uma boa forma no verão. Vamos ver. Eu corro há 15 anos e eu comecei a correr em grupo há 4 meses e mudou muito. Eu sinto minha evolução porque motiva muito. Então, a gente tem as planilhas para seguir, tem as amigas cobrando pelo WhatsApp quem vai, quem não vai. Então, isso não nos deixa perder treino e a gente sente evolução. E quanto mais a gente evolui, mais a gente tem vontade de correr. Fazer atividade em grupo é totalmente diferente, é uma motivação, é um compromisso. Os WhatsApp já começam de noite anterior, na manhã, você já foi, você está pronta, né? Então, já é esse a mais. Além da atividade que é extremamente prazerosa, num local maravilhoso, né? O grupo faz toda a diferença pra motivar. Tem dias que a gente está assim desanimado, pensa em não vir, né? Mas aí quando você pensa que vai encontrar os amigos e eu tenho uma super parceira, que é a Ana, né? Nossa, aí o ânimo vem, você chega, aí você fala, nossa, ainda bem que eu fui. Porque vale a pena. Como tem várias pessoas treinando, às vezes elas se reúnem pelos ritmos dos treinos. Então, isso faz um diferencial muito grande. Se a pessoa se motiva, combina de correr junto com um amigo, um acaba motivando o outro, o dia que um está mais desmotivado, chama o outro, o dia que os dois estão desmotivados, um fala, não, não vamos deixar. E aí se motivam pra treinar. Então, isso tudo faz um grande diferencial e é muito importante pra que eles mantenham um ritmo e uma frequência nos treinos. Olha só, tirou eles do zero. Ela acabou de falar aqui, energia boa que ele tem, né? Ele que treina você. Sim, é o nosso treinador, Marcelo Lopes. Pode mandar um beijo que ele vai assistir. Beijo, treinador. Beijo, treinador. Hoje tem treino. Quem sabe daqui a pouco eu tô aí também, treinando aí, quem sabe, né? Vamos com a gente, vamos gostar. É, como é que funciona? Eu vejo vários grupos ali na represa, né? Com várias assessorias. Como é que é, Jéssica? Então, acontece, tem assessoria que é só pro planilha de treinamento. Normalmente, o preparador físico bola o treinamento pro aluno, manda no site, ele acompanha o aluno pela rua, na represa, etc. Como que funciona? A pessoa, ela pode correr, ela pode pedalar, ela pode fazer natação. De acordo com os dias na semana, o horário que ela pode, ela vai lá na planilha, vê o treino dela do dia e ela encontra o pessoal na represa pra fazer o grupo, etc. Tem gente que não pode, então só acompanha o treinamento e faz a parte. Tem academias, assessorias que tem a parte física. Aí a pessoa vai lá, treina o funcional, treina o pilates, pra fazer a preparação, que é também importante. Você só fazer a corrida, só fazer o pedal, pode dar uma lesão futuramente. Isso é interessante fazer também. Ah, legal. E vocês me falaram que vocês participam desse grupo e tal. E quais são os benefícios, além do que elas falaram ali no VT, né? De se malhar em grupo ou se malhar em casal, né? Os dois. Eu acho que um fator muito importante é a questão, como a Jéssica disse, do prestar contas. E não é um prestar contas negativo. É você saber que se você não for, as pessoas vão ficar preocupadas. De repente, por que a Mariana não for? Isso é um ponto. É muito motivador você estar num grupo onde todas as pessoas têm o mesmo objetivo. E no caso da assessoria, eu acho que a grande vantagem é você tem o seu grupo pra ir treinar junto. O dia que você não pode treinar, você faz o seu treino sozinho, mas você sempre envia um feedback pro seu treinador. Então, ele sempre vai saber o que você achou do treino que ele passou pra você. Entendi. Fazer parte de um grupo é algo que o ser humano valoriza muito. Eu acho que as assessorias, elas cumprem muito bem com esse papel de te inserir num grupo. Muita gente tem dificuldade com a musculação porque é um esporte um pouco mais, ou bem mais solitário. E a corrida, por mais que a corrida você corra, enfim, sozinho, você e sua mente, cada um tem a sua planilha, não é uma planilha pra todo mundo. Mas você tá ali dentro de um grupo, você sente que você pertence a alguma coisa maior. Entendi. O legal é que é o que a gente tava dizendo também agora há pouco, né? Apesar de você treinar em grupo e isso fazer bem e ter um incentivo, a gente tem que pensar sempre, como eu disse, na individualidade. A gente sempre fala isso, né? Hoje a gente tá falando aqui de fazer esporte, por quê? Porque isso todo mundo sabe, obviamente, que faz bem para a saúde. Nós já fizemos um programa aqui a respeito das mulheres que são fora do padrão, né? Então, eu acho que assim, existem pessoas que estão acima do peso, se gostam, se amam, vivem bem assim, então estão felizes consigo mesma. Ótimo. Cada um, né, dentro daquilo que te faz feliz. Não tem jeito. Agora, se você realmente se sente incomodada com alguma coisa e quer dar o primeiro passo, como não se traumatizar nesse primeiro passo? Tá? Ok, decidi, vou mudar de vida, quero emagrecer, tô acima do meu peso, vou pra represa, sozinha. Vou caminhar, vou correr. É isso que você falou, o risco de ter uma lesão. Mas, como daqui a pouco a gente vai mostrar que existem alguns exercícios que a gente pode fazer dentro de casa, pra essa pessoa que tá em casa, não tem grana pra entrar numa academia, não quer entrar numa assessoria, mas ela quer realmente fazer alguma coisa pra melhorar a saúde. Por onde que ela deve começar, Jéssica? Então, caminhadas leves, não fazer por distância, fazer por tempo, em média 20 a 30 minutos. Isso é uma pessoa sedentária que tá começando atividade física. Ela, se ela tem problemas cardíacos, problema de joelho, essas coisas, é bom ela ir no médico, ver se ela está apta a começar uma atividade, porque mesmo que for uma atividade simples, pra ela pode ser complicado, entendeu? Então, foi no médico, viu, tá ok? Ele vai auxiliar, pode fazer uma caminhada, dar uma volta na represa, 30 minutos, ver como você tá se sentindo e vai evoluindo. A gente vai passar depois algumas atividades e dá pra fazer em casa também. Legal, ótimo, perfeito. Então, não saia daí que daqui a pouco a gente vai malhar junto aqui no SBT e você, e eu vou te mostrar toda a minha força e potência. Mentira, até já. E aí, vamos sair do aluguel, vamos comprar um apartamento? Mas daí você fala, mira, como é que eu vou comprar um apartamento se eu não tenho dinheiro na poupança? É uma boa pergunta, não é verdade? Como é que eu vou comprar um apartamento sem ter dinheiro na poupança? Então, agora eu vou responder isso daí, porque parece impossível, mas não é. É o primeiro feirão sem poupança da MRV. É possível sim, uma ação inédita no Brasil. Olha, são APs com pagamento tão facilitado, gente, que até quem não tem nada na poupança vai conseguir comprar. O sinal em até 36 vezes e o financiamento em até 360 meses. Então, fica fácil. Mas é bom você correr, porque os estoques são limitados e o prazo também. Somente agora, 12 e 13 de agosto, agora, em essa semana. É a oportunidade certa, a oportunidade da sua vida, pra você realizar o sonho da casa própria, junto com a MRV, que é total credibilidade. Olha, aceite esse desafio pra sua vida e encontre um AP pra chamar de seu, aquele que você gosta, né? Você pode escolher a localização aqui de São José do Rio Preto. E eu já disse, vou repetir, o feirão AP sem poupança, MRV. Somente dias 12 e 13 de agosto. Eu quero ver você lá no Rio Preto Shopping, que acontece esse super feirão. E com certeza a MRV tem um plano especial que cabe no seu bolso, nas suas condições. Porque às vezes o que você paga de aluguel, você acerta lá com eles e com certeza você vai comprar o seu apartamento. Acesse agora, mrv.com.br, fique por dentro de todos os imóveis ou ligue no 4.000 e 4.000, 9.000. 4.000 e 4.000, 9.000 é o seu AP sem precisar ter dinheiro na poupança. Gostou dessa, né? Então agora você vai gostar mais ainda, porque agora é a hora do mico. É o mico da Mira Jéssica do Céu. Olha lá, hein? Vamos lá. Olha lá, a gente não combinou, a gente não treinou, a gente não faz nada. Eu sou uma pessoa sedentária, você já sabe disso. Eu aguento três agachamentos no máximo. Ok. Bom, o intuito da gente te mostrar agora é o seguinte, na sua casa, uma cadeira sem ser uma cadeira de rodinhas, claro, né gente? Obrigada. Fundamental, né? Fundamental, né? Você vai conseguir fazer alguns exercícios na sua casa, tomando alguns certos cuidados, não é Jéssica? Posicionamento. Sem se prejudicar, mas ao mesmo tempo conseguindo começar pelo menos a fazer um exercício, né? Vou passar pro lado de cá, que daí a gente faz. Você faz primeiro, ensina pra gente, depois eu tento, tá? Eu vou fazer o seu papel, ó, de quem tá em casa, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. O que a gente tem que pensar? Vamos fazer três exercícios, um pra treinar braço, outro abdômen e outras pernas, tá? Vamos treinar o tríceps, o tchauzinho, tá? Como vai funcionar. Por isso que eu vim de manga comprida. Pra não mostrar, né? Então vamos lá. Posição. Cotovelo. Já doeu. Certo. Quais são os cuidados desse exercício, Jéssica? Evitar o bumbum lá atrás, tá? Evitar do cotovelo muito aberto, que você pode machucar. Então, fechadinho. Ó, o quadril quase encostando no banco, faz o agachamento. Quantas vezes eu faço? Cinco. Eu não, né? Quem tá em casa. Quem tá em casa pode fazer de dez a doze, tá? Como a gente só vai mostrar, cinco. Tá. Vamos lá? Duas repetições. Quantas repetições faz quem tá em casa? Ah, de dois a três. Vai depender muito. Assim a mão? Me ajuda. Isso. E a altura da perna, tá certa? Tá certinho. Ai, Jesus. Peraí. Vamos lá. Acho que eu tô pondo o quadril. Isso aí, certinho. Isso? Isso, voltou. Você vai sentir o músculo. Já tô sentindo. Dois. Vai depender muito da intensidade da pessoa. Se ela cansar muito, ela faz duas séries de dez, por exemplo. Se estiver tranquilo, três de dez, tá bom? Você dá pra sentir mesmo o músculo, gente? E é só uma cadeira. Isso aí. Simples, simples, simples. Legal. Legal. Tô bem mais firme. Isso. E agora, perna? Agora a gente vai treinar abdômen. Que abdômen primeiro, tá? Vamos lá. Vamos. Nossa senhora. Encaixou o quadril, traz a perna e volta. Traz a perna e volta. Detalhe. Só isso? Só isso. Contrai bem o seu abdômen. Toda atividade física você tem que fazer respirando, tá? Se segurar o ar pode dar dor de cabeça, a pessoa pode ficar um pouco zonza. Então, sempre respirando na hora do movimento. Quantas repetições eu faço? Sim, pode fazer seis. A pessoa de casa, ela pode fazer vinte, dez de cada lado. Traz a perna, volta. É intercalado. E a mão, como é que eu deixo assim? Isso. Cotovelo semiflexionado, traz o seu corpo pra frente. Essa cadeira vai pra frente e eu quebro o dente. Desce o seu quadril. Isso. Traz a perna. Aqui? Isso. Vamos fazer seis vezes e volta. Nossa, gente. Não parece, né? Mas força o abdômen mesmo. Isso aí. Vamos lá. Três. Quatro. Só mais duas. É fácil, gente. Dá pra fazer, dá pra fazer. Vai lá, pega a cadeira, gente. Põe na sala aí. Faz junto comigo pra não pagar o mico sozinho. Já tô cansando. Bom. Vamos pra último exercício agora. Então, a gente vai fazer o agachamento. Nossa. Trabalha a coxa, glúteo. Vamos lá. Posição. Joelho. Tem que estar na linha do calcanhar, tá bom? Então, subir. Desço com o braço estendido. Tá. Subo, solto o ar. Volto com o braço estendido. Tá bom? Pode sentar na cadeira. Pode relaxar. Isso. E esses exercícios são mais pra um fortalecimento? Exato. Tanto a pessoa que tá fora do peso acima ou abaixo do peso podem fazer? Podem fazer. Vai depender da intensidade. Se ela vai fazer mais repetições. Tá. Entendeu? Tá aqui? Exato. Subiu. Baixou o braço. Subi. Isso. Senta. Opa. Pode sentar mesmo. Pode sentar. Pode relaxar. Isso. Vamos fazer cinco vezes. Um, joga o peso lá no calcanhar. Subiu, solta o ar. Três. Começa a sentir. Isso aí. Quatro. E a última. Aí. Dá pra fazer? Muito bem. É bom porque... Isso. Deu aquela insegurança, você senta. É porque... É. Isso mesmo. Ele tá aqui pra te ajudar. Porque se eu faço sem e eu não tenho essa coordenação, eu posso jogar o peso lá na frente e machucar meu joelho. Então, você sentando, você protege o joelho também. Tem que ser sempre uma linha... um ângulo de 90. Isso. Exato. Tá. Perfeito. Essa série que a gente fez, você pode ir intercalando. Então, vou fazer braço, abdômen, perna. Por quê? Você acaba descansando um músculo, trabalhando um outro. Entendeu? Não precisa fazer a cadeira, o sentar, fazer lá dez, depois fazer dez de novo. Não. Depois que você fez dez, você vai e faz o braço, tá? Vai intercalando dessa maneira. É, perfeito. Dá pra fazer tranquilamente, né? Vamos voltar a sentar, deixa eu tirar a cadeira daqui. E, gente, o que é mais legal é que é assim, você pode fazer dentro da sua casa rapidinho, coloca uma música gostosa lá. Pode dar uma volta na represa, faz uma caminhada, chega, faz os exercícios. É bom, né? A pessoa saber que pode fazer, não precisa ter dinheiro, não. Você fala, ah, mira, ah, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou malhar? Esquece, só precisa de uma cadeirinha, né, gente? Tem que começar. Sobre isso, quando eu comecei... Agora fala vocês pra eu recuperar o ar. Quando eu comecei, eu passei um ano treinando sozinha, mas na academia do meu prédio mesmo. Tipo, eu não desempenhei nenhum recurso. Às vezes eu treinava na academia e às vezes eu fazia exercícios com o peso do corpo, nessa linha que vocês fizeram aqui. E foi muito bom, porque a musculação é uma atividade, mesmo esse tipo, é uma atividade que faz com que o seu corpo continue trabalhando, mesmo quando você não tá treinando, não é, Jéssica? Perfeito. E o que eu tinha dito das magrinhas, né, que a gente não pode deixar de falar pra não levar bronca de novo. Quem é magrinha que tá em casa, fala, mira, mas eu não quero perder peso, eu quero ganhar. Eu quero ganhar uma massa, né? O que que é indicado pra essa pessoa? Ela começa onde? Se ela for caminhar, como você disse, né, que seria o primeiro passo, ela vai perder peso? Qual que é indicado? Então, o ideal é a musculação, entendeu? Ou fazer um funcional, mas voltado pra força. Certo. Porque se a pessoa, ela quer ganhar massa muscular, ela correr, ela vai perder. Claro que também influencia na alimentação que ela vai ter, entendeu? Tudo é questão de você trabalhar a alimentação mais o exercício, de acordo com o seu objetivo e de acordo com o seu biotipo. Ó, tem uma pergunta aqui, mais ou menos isso. Bom dia, Mira, sou sua fã. Um beijo, um beijo. Eu sou fã desse programa, eu adoro, eu queria saber se tem como criar massa muscular treinando em casa. É a Vilma Pereira de Birigui. Ela quer ficar com o bumbum grande. E aí, hein? Beijo. Tem como, só que ela vai precisar de acessórios. Ela vai precisar de halteres, ela vai precisar de um elástico, ela vai precisar de exercícios que forçam o músculo, entendeu? Porque se ela começar a usar só exercícios usando o próprio corpo, ela não vai conseguir esse objetivo, entendeu? No caso dela, seria interessante ela trabalhar com peso extra, além do peso do corpo dela. Existe aquela coisa de quem quer perder, ela faz mais repetições com um peso mais leve, quem quer ganhar faz menos repetições com um peso maior? Existe isso no treinamento? Então, existe, só que não necessariamente é só dessa forma que a pessoa vai alcançar. Entendeu? Então, varia muito da alimentação e do treino que ela for fazer, entendeu? Existe pessoas, se ela quer adquirir força, ela tem que pegar bastante peso. Se a pessoa, ela quer emagrecer, ela tem que fazer exercícios aeróbicos. O que que é? Aí, a corrida, exercícios com mais repetições, entendeu? Varia, mas também tem que ver qual que é o objetivo dela. Legal. E ó, falando em objetivo, boa tarde, Miri, estou assistindo ao seu programa. E ontem eu resolvi emagrecer. Muito bem. E eu já desisti várias vezes da academia, porque eu tento ver o resultado em um mês. E o seu programa hoje está me mostrando e ajudando que o resultado não é tão rápido assim. Aquilo que vocês falaram, né? Então, ela não pôs o nome aqui, mas é a força total que você tem que ter, é o objetivo maior para tudo que a gente for fazer. A gente estava batendo um papo sobre o vegetarianismo, você disse aí, né? Mais ou menos a mesma linha, não é, Vitor? É, mais ou menos nessa linha. O que a gente sente, a gente tem muitos amigos, até o Bruno, que veio aqui semana passada. A gente sente que quem vai para o vegetarianismo, o veganismo, sem realmente ter dentro de si aquela causa maior, de o porquê que você está fazendo, porque você está abrindo mão de comer carnes e produtos de origem animal, as pessoas acabam parando em dois, três meses, elas não se sustentam. Agora, quem tem isso dentro dela, quem entende, é aquela coisa de você entender que cada ação, cada tarefa, cada compromisso que você tem na vida faz parte ou não de algo maior. Eu não estou falando de algo maior místico, eu estou falando assim, tem um planejamento maior na sua vida por trás daquilo, ou você está fazendo aquilo por obrigação, ou você não sabe por que você está fazendo aquilo. Certo. Então, isso é um, é, é essencial para que você se mantenha motivada. É muito difícil se manter motivado sem saber como aquela tarefa está te levando, como aquela tarefa está te levando para onde você quer ir e para onde você quer ir. A gente também não sabe exatamente, a pessoa começa a treinar, mas não sabe necessariamente onde ela quer chegar. E a gente está num período bacana, né, para a gente ver histórias de vida, que são as Olimpíadas, né, gente? Quanta história linda que a gente está vendo de pessoas, eu não estou falando de ganhar ou não ganhar, de ter medalha ou de não ter medalha, mas histórias lindas mesmo, de superação, de gente que começou a correr sem ter nenhum tênis, né? E hoje está lá competindo. Então, quer dizer, basta a gente se propor a fazer, não é? E olha, eu quero agradecer vocês por terem vindo, quero parabenizar, viu, por vocês terem alcançado esse objetivo maior, que não é só ficar com o corpo bonito, é ficar saudável, é ficar de bem consigo mesmo. E o corpo vai atrás depois. Vai, né? Você vai. É uma consequência. Eu já comecei aqui e vou continuar fazendo em casa agora, para ver se eu pego o ritmo para depois entrar em alguma coisa maior, tá vendo? Já vou pensar lá na frente que aí faz bem. Obrigada, viu? Obrigada. Parabéns, viu? Linda, linda, linda. Parabéns. Jéssica, obrigada pela aula. Obrigada. Parabéns aí, viu, pela tua motivação diária, por você ter encontrado o teu caminho também, muito legal, viu? Muito obrigada. E obrigada por ensinar os exercícios também, eu vou fazer. Vamos fazer, pessoal. É isso aí, é facinho, ó. E você não saia daí porque o SBT e você não acabou. No próximo bloco a gente tem o nosso quadro Toc Dock, que está fazendo o maior sucesso. E hoje a gente vai falar sobre os remédios naturais, tá bom? Baratinho faz bem para a gente. Não sai daí. Música Sabe o que eu estava pensando aqui? Que uma coisa puxa a outra na nossa vida, né? Como é gostoso, quando a gente toma uma atitude, quando a gente faz uma coisa diferente, tudo muda. A gente subestima o dia de amanhã, a gente subestima o minuto que a gente vai ter daqui a pouco, né? E às vezes você tem uma pequena atitude de, puxa, hoje eu vou sair para correr. Às vezes nessa sua saída para correr, você encontra uma pessoa que pode ser o amor da sua vida. Nessa saída para correr, você encontra uma pessoa que pode ser quem vai te dar a sua oportunidade profissional. Nessa corrida pode acontecer tanta coisa, gente. E é assim tudo na vida da gente, né? Às vezes a gente vai na padaria e acontece, pode acontecer um fato que determine o nosso dia de amanhã. Então, quer dizer, não vamos subestimar o dia de amanhã. Se tudo tem um motivo para acontecer, que esse motivo venha, né? Que esse motivo venha só para iluminar a vida da gente. E se permita, se permita fazer as coisas que você tem vontade. Bom, vamos lá, gente. Eu quero falar da Natural Flora, que está aqui com a gente, com total credibilidade. E falando em coisa boa, né? E falando em coisa gostosa, esse produto aqui é sensacional, ele é inovador. Ele vem ajudando muitas pessoas a perder o peso com saúde. Como a gente disse agora, fazer uma atividade física para manter a vitalidade, ele também te ajuda com qualidade de vida. É o Triple Active. Esse produto sensacional que você está vendo, ele fortalece o organismo, ele acelera o metabolismo, ele ajuda na queima da gordura, fazendo com que as pessoas venham a perder o peso com saúde. Além, né? De ser uma fonte de vitaminas, rico em ácidos graxos, vitamina B, cálcio, fósforo, zinco, cobre, magnésio, potássio, proteína, enfim, nutrientes indispensáveis para o bom funcionamento do organismo. O Triple Active é um excelente termogênico, ele fortalece a imunidade. Além de você perder peso, ele também ajuda nas funções do intestino, porque contém ômegas 3, 6 e 9, trazendo realmente a saúde e a vitalidade que você procura. Olha, eu quero falar com você que está acima do peso. A gente falou sobre isso o programa todo hoje. Você está tentando emagrecer, não consegue. Além de você mudar a sua vida, você pode contar também com a solução Triple Active. É muito mais do que estética, gente. Quantos quilos você está carregando aí a mais? Já pensou? Você pode se livrar deles e ter um dia a dia muito mais leve, não é? Muito mais gostoso. Acaba te deixando mais cansado, fadigado. E a gente sabe que a pessoa que está acima do peso também pode ter vários problemas de saúde. Então, quer dizer, não pode bobear, não. Se você quer perder peso com saúde e vitalidade, esse daqui é o produto, é o Triple Active. Sensacional e o melhor, 100% natural. Vai fazer você perder o peso, como muitas pessoas já perderam. Então, você não pode perder tempo e fazer parte dessa super promoção, mas tem que ligar agora, gente. Já pega o telefone, a ligação é de graça. Então, quer dizer, liga e se informa. Além disso, você vai ter um super desconto e facilidade para comprar. Ligando agora, você paga com 50% de desconto. Ou seja, metade do preço. Pode dividir com uma amiga, todo mundo fica feliz. Liga de graça no 0800-887-0933. Anota aí. 0800-887-0933. E perca peso com saúde e vitalidade. É Triple Active da Natural Flora. Ok? E falando em remédio 100% natural, a gente começa agora o nosso quadro Toque Doque com o Dr. Erlon. E ele vai falar de remédios naturais. O quanto eles são fáceis e importantes para a nossa vida. Vida, vamos lá? Quadro Toque Doque no SBT e você. Toque Doque. Oferecimento Green Cross. Soluções em saúde. Prevenção é o melhor remédio. E é o que nós estamos falando constantemente em nossos programas. Hoje nós teremos um programa falando sobre os remédios naturais. Que nos ajudarão a não somente prevenir doenças, como também tratá-las. São remédios que Deus nos deu. Vejamos a seguir. O primeiro deles é a água. 70% do nosso peso, ele é de água. 90% do peso do nosso cérebro é de água. Portanto, a água é essencial para a nossa vida. Quanto que nós devemos beber de água? São oito copos ao dia. E o mecanismo da sede, ele não é um mecanismo confiável para que você ingere a quantidade de água necessária. Água por dentro e água também por fora. Há alguns benefícios também, relatados cientificamente, que banhos e vários tipos de técnicas usando água faz bem para a saúde. Portanto, beba a suficiente quantidade de água para que você tenha saúde. O segundo remédio da natureza é o ar. Cerca de 100 litros de ar são inspirados e expirados por minuto. O ar é muito importante para que cumpra todas as funções do nosso organismo. Por isso, você precisa tomar algumas ações como correção de postura e alguns exercícios de respiração também fazem bem para tirar o estresse e também para a sua saúde. O tabaco é um dos inimigos da sua saúde. Você não pode consumir o tabaco e achar que você terá saúde. Pelo contrário, você terá doenças que podem vitimizar e diminuir a sua longevidade. Uma das coisas mais difíceis dessa vida é manter o equilíbrio. Portanto, o terceiro remédio natural é o domínio próprio. Procure tomar mais decisões aceitadas, mais racionais, pensando em todo o contexto. A sua saúde vai agradecer. O quarto remédio natural é luz solar. O sol é o maior germicida que existe. Exponha suas roupas, abra as janelas dos quartos para que o sol entre dentro do seu lar. E lembre-se, exposição solar somente em horários adequados. Esse remédio, todo mundo gosta, mas nem todo mundo dá a importância que se deve dar. Devemos descansar no mínimo 8 horas por noite para que possamos ter uma saúde satisfatória. Exercício físico. Esse é o próximo remédio natural. Nós precisamos realizar três tipos de exercício físico. como exercícios de alongamento para mantermos os nossos músculos saudáveis. Exercício aeróbico, como caminhada, corrida, que tem a troca gasosa. E exercício de peso, para mantermos os nossos músculos com a tonicidade adequada para termos saúde. Outro remédio importante é a alimentação. Nós somos o que nós comemos. Devemos respeitar a seguinte sequência. A alimentação mais importante é a primeira do dia, o desjejum, a segunda o almoço e a terceira o jantar. Devemos abusar das saladas, dos legumes, das frutas e devemos diminuir o consumo de alimentos como sal, açúcar e outros mais. Portanto, uma boa alimentação traz uma boa saúde. O último dos remédios, o mais importante do povo, é a confiança em Deus. Existe uma série de estudos científicos que dizem que quando confiamos em Deus, quando confiamos de que há esperança, muitas coisas acontecem em nosso organismo. Melhora do sistema imunológico, a pressão arterial, ela estabiliza. Há uma estabilidade também na respiração e muitos outros benefícios. Portanto, a sua parte é a prevenção. Mas se você precisar de alguma ajuda, lembre-se dos remédios naturais proporcionados pelo criador. É isso aí. Muitos deles estão à nossa disposição na natureza, só a gente saber usar. Bom, beijos, 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 beijos. Lohana, Diego de Coroados, a Juliana Rodrigues, achei muito bonitinho, que ela falou, minha família toda assiste ao programa hashtag somos todos filizola. Adorei isso, Juliana. Hashtag somos todos filizola. Vou botar isso aí lá no nosso face. Stephanie de Votuporanga, um beijo para você. Stephanie, Rafael de Itanabi, beijo, obrigada pelo carinho. O Gabriel, a Jaqueline e também o Danilo de Arassatuba. Porque, olha, vou falar uma coisa, isso daqui é o que importa. É o que importa que você está em casa e você está gostando do programa e que a nossa audiência só sobe. E graças a Deus a gente está aqui todos os dias. Bom, SBT e você fica por aqui. Amanhã, é claro que tem mais. Eu estou aqui sozinha, no estúdio. Olha como ficou grandão o sofá, né? Então, tá bom. Vou até sentar aqui. Então, fica com Deus. Um beijo. Até amanhã, meio de cinco. Te espero. Tchau.